Guilherme decidiu colocar Lucas no paredão, após Gabi lhe informar que o rapaz não deixou um centavo para a cozinha do programa. É isso aí pessoal, Lucas acabou realizando o sonho de Gabi, né? Se bem que Gabi estava sempre cutucando, alfinetando o rapaz para que ele pudesse colocar ou Lucas ou pior no paredão, né? Só faltou uma brecha dessas aí que Lucas acabou vacilando para que Guilherme colocasse o brother no paredão. Por certeza, Lucas, ele poderá sair do reality show, hein? Pois é um dos brothers mais rejeitados desta edição. Após afirmar que não queria colocar nem Lucas nem pior no paredão, Guilherme voltou atrás depois da confusão causada pelo fisioterapeuta. Depois que ele decidiu não colocar nenhuma estaleca para a cozinha, as meninas descobriram que ele tinha várias e ficaram revoltadas com razão, passando a mirar ainda mais o rapaz no BBB, hein? Tanto é que Gabi, namorada do líder Guilherme, fez questão de tentar convencê-lo a colocar o loiro direto no paredão. Parte da conversa que o brother teve afirmando que quer sair do programa com grande rejeição. Guilherme, ele não pensa nos outros e falou que quer sair com o maior índice de rejeição. Disparou Gabi. Guilherme contou que não sabia de nada e a namorada perguntou se ele vai fazer a coisa certa. Fazendo referência a indicação a que ele tem direito ao paredão. O brother confirmou que sim e ainda disse que soube que Lucas andou pedindo votos. Eu falei que iria proteger as pessoas do bem, disse Gabi, que viu Guilherme firmar a indicação de Lucas para Berlinda. Uma pessoa que está afim de ir para o paredão tem que ir. Disparou ele. Antes dessa decisão, Guilherme se mostrou revoltado com as atitudes de Pyong Lin, na casa mais badalada do Brasil. Em conversa com o Fly Slime e Bianca Andrade, eu posso dar uma justificativa ótima. Ao vivo, se eu fosse votar, se eu fosse votar nele, eu iria. A partir do momento em que uma pessoa está vendo a forma que eu quero jogar, disse ele. Antes dessa decisão, Guilherme se mostrou revoltado com as atitudes de Pyong Lin, na casa. Em conversa com o Fly Slime e Bianca, eu posso dar uma justificativa ótima, ao vivo. Se eu fosse votar nele, eu iria.